E eu equipei de novo o item, e aqui ele tá mostrando ele com essa faquinha na mão, né? Uma casa, tipo uma guilda. Ah, arena. Nem lascando. Ó, tem uma ferraria ali, tá vendo? Tem uma espécie de forja ou qualquer coisa do tipo. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali. Mas, pelo menos, a gente tá saindo com mais dinheiro do que a gente entrou. Essa é a parte boa. Ah, tem um ferreiro aqui, literalmente. Vejamos o que você tem a venda. Eu preciso que você faça uma arma pra mim. Tô só de passagem. Porra, bonitão o cara, velho. Tá. Vamos nessa. Vamos sair, a gente tá com a missão. Opa. Daniria. Daniria. Até ser lã. De lã. Um dos mercadores da cidade chega pra conversar com você. Quando você está se preparando pra partir. E ainda tem o roleplay do jogo. Houve boatos de que você comprou mercadorias de... Sanion. O cervejeiro. A lei aqui diz que apenas mercadores residentes da cidade pode comprar mercadorias diretamente dos artesãos. Não. Peraí. Certamente você cometeu um erro compreensível, mas... A lei existe. Entregue o contrabando e darei a questão por encerrada. Eu não quero infringir lei. Pode levar a mercadoria. Fazer o que eu... É errado, velho. Não quero infringir a lei. Pode levar a mercadoria. Decisão certa. Você parece responsável. Com relação com... Tete... Caraca, aconteceu muita coisa. O cervejeiro ficou puto comigo. Essa brodinha aqui, eu acredito que tenha... Algumas relações ficaram boas. Relação 2. A relação com o cervejeiro ficou menos 5. A relação com a Tesselã ficou 2. Beleza. Ó lá, agora vamos lá. Ir para a Bastilha, ir para a Arena, ir para o distrito das tavernas. Visite a taverna, recrutar dois... Sequazes da Irmandade, 400 mangos. Voltar para o centro da cidade. Eu tenho que conversar com as pessoas, né? Lembrei agora que eu tenho que conversar com os nobres. Olha aí, Teticleia. Teticleza. A carpinteira. Último avistamento, Lícaron. Amigos. Raigaia. Governante. Parão. Vassalo do Império do Sul. Paranó. Vassalo do Império do Sul. Eu tenho que falar com os nobres. Sicanis. É, rapaz. Bom, beleza. Primeiro... Nossa primeira incursão aqui foi isso aí. Destrito das tavernas. A gente já viu, né? Pastilha. Pague suborno. Não. Jamais. Saindo de Lícaron. Olha, rapaz. Tem outro lugar ali, hein? Vamos nessa. Vamos lá, missão. Missões antigas. Ah, aqui começou a marcar as missões do jogo propriamente dita. É a missão que eu falhei, porque eu não quis fazer o contrabando pro cara. Estamos chegando aqui em Canterion. As terras ao redor de Canterion quase são todas propriedades de Raigaia. Imperatriz do Império do Sul. O vilarejo está passando por um momento difícil. As ferramentas agrícolas estão enferrujadas e quebradas. O manto... De ervas daninhas. O mato e ervas daninhas estão tornando os campos mais afastados. Recultar tropas. Bom, agora... É, meu dinheiro ainda não está tão gigante assim, não. Vou comprar um saco de grão na mão dos caras. Poderíamos esperar um tempinho. Sair. Recrutar tropas. Eles têm uns caras aqui pra serem recrutados, mas eu não vou, não. Vamos para a Spottia. Ó, tem uns cavalo... Ah, cavalo provavelmente indica que aqui é produção de cavalo. Lorik ganhou ponto de habilidade em Patrulha. Agora é quatro. Patrulha? Patrulha? Caraca, velho. Vai andar... Nossa, mano. Até sem fazer nada as coisas acontecem aqui. Saqueadores! Irmão? Pega esses caras. Estão muito rápido. Pensei na cagada que ia dar aqui agora. Opa! A Spottia são quase todas propriedades de Sicanis. Um arconte do Império Sul. Olha isso, rapaz. As terras agora acompanham o Império Sul. Foram governadas orgulhosamente pelo Estado de Estado. Cidade de Estados independentes que controlavam as rotas comerciais do Mar Perássico e da Estepe. Eles desenvolveram o Império e suas rixas internas e foram sendo absorvidas uma a uma, hora por tratado, hora por conquista. Os aristocratas cauradianos ligaram-se por casamentos a príncipes mercadores e chefes nômades. Muitos alegando ser descendentes dos reis, campeões e semideuses de lendas orientais. Recentemente, as cidades começaram a figurar entre as mais ricas e populosas do continente. E muitas famílias senatoriais de outras regiões começaram a desconfiar que um dia os sulistas tentariam transformar um deles em monarca hereditário. Esses temores seriam aparentemente confirmados pelo apoio da nobreza sulista a Haggaiya, defensora convicta do princípio dinástico. A líder, os clãs envolvidos, os feudos relacionados... Nossa, velho! E guerras! Tem muita coisa... Ih! Bom, vamos dar uma voltinha. Não, recrutar tropas. Eles têm tropas. Construí-los de... Comprar produtos. Puts, eles têm bastante grãos, hein? Quanto é que a gente tem de grão? Pô, só faltam 10, velho! Se eu vender meu escudo... Eu vou levar os grãos. Você tem grão suficiente para concluir a missão. Volte. Calma. Eu sei. Só que eu não tenho tropas... Eu não tenho tropas para carregar... Os grãos. Então, eu vou contratar mais de dois caras. E se eu não me engano... Se eu não me engano... Aumentando a tropa... Ixi, não. Não aumenta não, velho. Olha lá, ó. Aumenta sim. 300... De 250 que eu posso carregar. Ah, velho. Vamos nessa. Vamos voltar para... Longe! Ó, os caras estão vindo... Os caras estão vindo me... Me saquear, ó. Esse é aquele momento... Que a gente salva o jogo... E chama para a Chincha. Eu não nego, Bader... Renda-se ou morra. Eu posso atacar ou posso enviar minhas tropas. Eu vou atacar. Ah. F1 F3 Ah, moleque! Saqueador... Ixi, os saqueadores estão metendo uma porrada nos meus caras, velho. Caraca, que bosta, hein? Sobraram dois dos meus. Não, não morreu não, viu? Errei. Errei. Desgraçado. Ganhou dois pontos de renome. Mas morreu um monte de gente, velho. Por ter sobrado um... Por ter sobrado um... Deixa comigo. Desgraçado. Eu quero bem. Desgraçado. Mas morreu. Obrigado Minhas tropas Dois Prisioneiros Vambora Talvez eu tenha perdido nessa brincadeira Ó, o soldado cedido veterano Subiu aqui em alguma parada É só pra ter certeza Que eu não deveria fazer o que eu fiz Tá? Perdi todo mundo Não posso nem mais carregar as paradas Não, não, não Vou carregar o jogo Eu vou carregar o jogo Porque Ele ficou feio pra Ficou feio, né? A gente perdeu o feio Perdeu o rude Pros saqueadores E o pior, véi Os saqueadores botaram pra rascar, véi Vambora Vamos fazendo essa missão Vai demorar muito pra gente chegar lá Porque a gente tá com sobrepeso Talvez isso tenha influenciado também A gente não ter conseguido Ah, que legal, véi Eu vou matar meu cavalo assim, provavelmente Ó O cenário atualizando O castelo de Redfield está sendo defendido pelo grupo Caraca, tá tendo muita guerra, véi Tá tendo muita guerra Ah, tamo chegando já Será que eu vou ganhar alguma coisa? Tipo um reino? O Aporos tá aqui do lado Um castelo Ah Pararam a volta pelas terras Peraí Cadê a missão? Vinte e nove grãos Um dos grãos? Eu perdi um dos grãos Eu não acredito, véi Mas não era nem aqui, cara Que eu tinha que entregar essa merda É lá, ó Inzestia Agora eu tenho que comprar um grão Troco diário Caraca Sessenta e seis dinheiros Eu comprei um saco de grão A dezesseis Aqui tá sessenta e seis Eu quero completar logo a quest, véi Só não me consuma esse saco de grão, meu irmão Pelo amor de Deus, véi Ele tá consumindo grão, velho Porra, mano Ele tá consumindo os grãos E aí, agora não tem mais a missão Olha ali É, eu poderia ter ido falar direto com o cara, né? Visitar, conversar Ainda estou trabalhando nisso Só que a cidade tem grão Quarenta e oito dinheiros Pronto, agora eu vou Lorik Sobre sua tarefa que você me deu Trouxe suprimentos Aqui estão os grãos Agradeço, senhor Você me salvou Correlação com o Mantis É de um pra um Caraca, que vacilo, véi Que vacilo, véi Eu não ganhei absolutamente nada por isso Caraca, velho Que desperdício de energia, mano Olha o tamanho do mapa, galera Olha o tamanho desse mapa, vai É um absurdo, cara É um absurdo O tamanho desse mapa E aparentemente Tem pra onde crescer, viu? Tem pra onde crescer Possíveis DLCs Ou alguma coisa assim do tipo Campo de treinamento Cara, então, vamos lá, né? Qual é a próxima? Investigar isso aqui Tem mil e tantos dias Eu tenho que falar com os nobres Onde é que eu vou conseguir nobres? Castelo Ó, aqui é a região produtora de uva Como é que eu tô de grana, véi? Cento e noventa e três Eu vou perder os meus soldados Preciso Vamos dar a patrulha aumentando sozinho, hein? Ó, tem side quest ali, ó Em Tarkuts Chegue aos portões e Chegue aos portões e Cumprimente o guarda Você se aproxima dos portões Os homens das muralhas Observem você com atenção Solicite a entrada Solicite uma audiência com alguém Solicite a entrada do castelo Depois de um momento Os guardas abrem os portões E você permite a entrada do castelo Show Tá, Deus Nobre Da Império Ocidental Comos Será que eu consigo conversar com ele? Nossa, olha o tanto de gente que ele conhece Amigo de muita gente, hein? Visitar Conversar Visitar Visitar Que matamos A glória que alcançamos Ninguém nos supera É importante? Estou meio sem tempo aqui O que é a loucura de Neretzi? Bem, essa foi algumas pessoas Chamadas pela grande batalha de Pendraic No ano de 1077 Acho que a gente Dá uns 10 anos atrás Se eu não me engano O Imperador Neretzi 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 Comandou um exército Acompanhado de Kozaites E Acerais Para enfrentar uma Coalizão de Esturgos Batanianos E Vlandios Foi um desastre Para ele Afinal, ele perdeu a vida Mas os vitoriosos Não saíram muito melhor Mais alguma coisa? Você pode me contar Sobre a batalha de Pendraic? É, eu não estava lá Eu sei que Lucon Tem algo a dizer Sobre o assunto Mais alguma coisa? Quero trocar uma palavra Com você Hum, você despertou Meu interesse O que você tem a dizer? Eu gostaria de entrar Para o serviço do Empreendedor Garius Eu tenho proposta Que pode Nos beneficiar Mutuamente Na verdade Deixa para lá Quer matar o tempo Com a partida De Tablut? Tem até minigame No jogo? Não, por enquanto Beleza Adeus Se alguém cortar A sua garganta Por lá Talvez Nos encontremos De novo Ludus Ele falou E até masmorra E para os salões Ele falou O nome de um cara E aí Meu amigo Ele falou O nome de alguém Chamado Lu Alguma coisa Mas eu vou Eu sei onde é que eu vou Achar Sabe onde? Aqui Não tem o nome dele Inimigos Não tem aqui Eu não acredito Que eu não Gravei o nome Do cara Eu vou ter que ficar Caraca Esse vai ser o jogo Eu vou ter que ficar Anotando coisa Ai caceta Mano Vou ter que Fressar com ele De novo Loric Pois bem Lucon Deixa eu abrir Um bloco de notas Aqui Vai Beleza Show Que é agora Meu amigo Eu posso vir aqui Não Bota aqui Lucon Ó Caraca Olha que jogo Maneiro O terço Setentrional Do império É governado Por Lucon Que Representa Uma tendência Oligarca De longa data Na política imperial Ele sustenta Que a adesão Escrita A lei imperial É a melhor garantia De que o império Não se tornará Uma tirania Oligarcas Como o Lucon Também tendem A ser Da opinião De somente Proprietários De terra Terem instrução Uh Cultura Onde é que Aqueles caras Tá Ó Garius Disse que o Lucon Causou Reves no campo De batalha Ao agir Com corvardia Visto Em ciratos Povoado Da enciclopédia A enciclopédia Tem informações Sobre todas as cidades Castelos Vilarejos Caraca Meu irmão Rastrear Cadê a Banana Se bem que É um povoado Né Ó Tem side quest Aqui Tem side quest Aqui Side quest Não né Quest E um olhinho Que eu não sei Do que se trata Mas Vamos pra esse aqui Que é mais perto Aqui ó Eu tô na frente Deixa eu ver Se eu consigo girar Aqui Tá vendo ali Ciratos As terras Ao redor De Iônica São quase todas De propriedade De Garius Imperador Do Império do Oeste Ah a gente já tá No Império do Oeste Ok Dar uma volta Pelas terras Chegamos Num povoado Novo Tô ficando Sem dinheiro Concluí Uma missão Pensando Pô Vou ganhar Uma recompensa Maneira Claro que não